Enfim! 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 A própria máquina, né? Criar um ambiente de desenvolvimento e... Tá bom! Tá bom! Tá certo? Tá certo! É... é... vocês! Deixa eu pegar aqui... O que vocês querem assim? Eu me perco a animação. Uma coisa que vocês querem... Mas eu pensei... A gente vai como um suba... Próximo... Que isso vai... Tem mais porfaleia pra fazer um cubo... Mas a cola quente vai respirar e que, os que passa dentro do item, tá? Só nos filmamos com um abraço... Vamos ao volta, hein? Willi, fale sobre sua participação no Hackathon Brasil TIC Fodástico 2030. Eu dei algumas ideias de sistemas que mostram a terrativa de software para o inventário de soluções e agora estou tentando atualizar um software que eu fiz, que foi usado em universidade pública para ver se outras pessoas podem continuar usando. Muito legal, vou dar uma volta assim e você fecha. Willi, fale sobre sua participação. Não, fale de novo. Fale o que você, como foi a sua participação até o momento. Como foi a minha participação? Foi bom demais, foi maravilhoso. Este grupo de pessoas aqui são muito agradáveis, muito bom. Então, já conseguimos ao menos nosso primeiro, como se chama, deliverable deste evento. Temos um formulário e um, como se chama isso? É um formulário para as pessoas, ao menos falar sobre qual software eles estão usando, se é software livre, se é bom, se é ruim. E vamos mapear este mundo de quais são os projetos que são criados pelo Hackathon. Porque é claro, obviamente, o pior, o grande desafio dos Hackathons, os programadores adoram criar novos softwares, mas ninguém me usa. Ninguém me usa, desculpa. Nosso desafio é como é desenvolver junto com as pessoas que querem usar. como, passo a passo, criar um sistema, um ecossistema informático, que vai ajudar esta rede gorilera. Eu acho que, que importante, menos só nós precisamos ficando aqui, juntos, programando. Eu acho que, que importante, isso é feito com as pessoas que vão usar. Como as sugestões, não as pessoas dizem, ah, faz isso. Mas, as sugestões, estamos usando isso, essa função. Agora podemos dar uma olhada daquela software. O que é o formato de dados que é exportado por isso? Como nós podemos adicionar um plugin para isso, entende? Legal. Faisca, fala aí sobre o que você... Como foi a sua contribuição, a sua participação? O que você acha que este evento contribuiu aí? Não, contribui muito. Eu, como aqui, um membro da juventude acumulada, isso aqui é aprendendo, ok? Aprendendo, e depois, dos resultados que possam surgir daqui, eu quero testar a usabilidade, certo? Legal. Então, é isso, praticidade, usabilidade, e ver que, realmente, vai ter o resultado final. Vai acontecer alguma coisa. É isso que eu espero, com a colaboração de todos esses aqui, que estão ajudando aqui. Legal. Só isso que ele está lá. Fox. É um evento muito importante, tá? Eu acho que a sementinha está sendo plantada, né? A gente tem que começar, os debates são muito mais profundos. Eu acho que isso aqui é um kickstart, né? É um início. Mas tem que ter um início uma hora, tem que ter um começo. Se não tiver um começo, a gente nunca vai conseguir avançar, né? Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante para a gente ter daqui a 15 anos um Brasil fodástico. e a gente ajuda a compartilhar as nossas ideias, apoiando com um pouco de vivência que a gente tem, e construir isso aos poucos, para a gente conseguir chegar no objetivo que é a longo prazo. Mas sempre participando. Dependente de ter mil pessoas, dependente de ter cinco pessoas, o importante é estar fazendo a coisa, a roda girar. E esse é o começo, é por aí. Todo projeto grande de sucesso teve um início pequeno com a ideia de uma pessoa que começou a disseminar para outra pessoa e começou a juntar mais um, cinco, dez, cinquenta, mil, e aí acaba chegando o sucesso. Eu acho que o importante é a gente estar começando aí. Legal. Sou o Otávio e eu acho que minha participação aí foi um pouco mais na parte de infraestrutura, de ajudar a organizar. A gente ter espaço físico aí, ter bancada para usar, um pouco de brincadeira disso. A gente se organizar espacialmente e na parte da infraestrutura também, deu uma força aqui para a gente conseguir montar um ambiente para a gente trabalhar com o WordPress, brincando com o Vagrant e coisas assim. E o PHP e essa brincadeira, essa parte da infraestrutura que a gente pode não aproveitar de todo nesse projeto, mas para projetos futuros acho que vai ser interessante. Beleza? Só tenho a agradecer aí para a galera, o André também. Vamos lá André, fala aí o que você acha, qual é o seu saldo aí, o que você acha do balanço do projeto até o momento? Que ainda não acabou, né? Não, não acabou, não acabou. O Hackathon, ele está só começando. Não começou hoje, ele começou no dia que deu a ideia da gente, vamos fazer um Hackathon? E ele começa assim. E no início eu praticamente não conhecia nenhum hacker, não vou dizer nada, né? E hoje tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a turma do Calango, de ficar, né? De ter conhecido pessoas fantásticas aqui, que isso acho que é um dos grandes ganhos desse Hackathon para mim, né? De ter me dado essa oportunidade de entrar mais nesse meio. também não só do Calango, mas assim, me conectei com alguns dos principais líderes, lideranças hackers do Brasil, né? Que não puderam estar aqui, mas contribuíram de outras formas e abriram, né? Nos deram várias informações para a gente usar futuramente aí nessa construção do Brasil Fodástico. Vamos aí conectar com eles agora e ver o que a gente consegue fazer de legal. Quanto ao evento aqui hoje, acho que... Tem várias coisas assim que eu super curti, né? Um era ver que... Como é que essa coisa da colaboração funciona e quando você tem uma disposição para fazê-la, né? A coisa é tão leve, parece que foi tão rápido. Quando chegamos aqui, não tinha, né? O ambiente não estava assim, né? O ambiente era... Ele nunca foi assim, né? Hoje, só nesse espaço, a gente conseguiu para cá, para... Não, um trouxe uma bancada que dá para fazer e colocar o computador de todo mundo. O outro, né? Cortou um quadro branco, parafusou um quadro branco, fez um quadro branco, né? Agora nós já trabalhamos aqui com post-it, já trabalhamos aqui com o quadro branco. Então, ou seja, isso tudo já está tornando o Caglango mais fodástico e futuramente o reflexo disso é num Brasil mais fodástico, né? Quando você pensou em construção colaborativa, você não achou que era tão concreto a ideia, né? É, pois é. Às vezes eu estou acostumado a fazer algumas iniciativas que eu vejo que até tem uma sobrecarga, né? Assim, de tentar fazer, não é uma coisa que as pessoas querem. Mas é que é um ambiente que flui muito bem, né? Desde o início, né? O... Você, né? E a toda turma contribuía de diversas formas. E as soluções aqui que foi criada, eu acho que é essa do... Essa ideia desse inventário colaborativo de soluções que os municípios usam é uma coisa que vai render aí bastante tempo e que vai ter um resultado muito grande, né? Tanto para o nosso grupo aí, quanto para a sociedade. É... De outro um pouco para a gente entender o que são os aspectos críticos da... Que facilitam a colaboração, fazem a colaboração mais fácil, né? Ou alguns aspectos que tornam a colaboração mais difícil, né? Acho que são aprendizados aí que a gente tem que estar atento. É... E é isso. Esse carcatom ainda não acabou, né? Essa provocação de soluções colaborativas para um Brasil fodástico, é... Tá só começando. Ainda mais pelas inspirações que a gente teve aqui com a turma, né? E eu agradeço aí a participação de todos. E vamos que vamos que 2030 tá aí e vai ter que ser fodástico, né? Legal. A filhinha do Otávio já tá cobrando isso aí já. Legal, valeu. Legal. 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 Legal.